Olha, antes de darmos andamento ao noticiário, eu tenho aqui, já na nossa área de espera, o José Antônio, que é dono daquele jornal lá de Olímpia, a Folha da Região, que sofreu um ataque bolsominion lá. Ontem prenderam o incendiário que colocou o povo do jornal dele. Bom dia, Zé. Bem-vindo de novo aqui ao espectador. Tudo bem? Bom dia, Fábio. A gente está indo na medida do possível, né? Bom dia, Fábio também. Bom dia, pessoal da... Oi? Você está mais tranquilo agora, pelo menos? Olha, eu não sei se eu estou mais tranquilo ou se ficou pior, porque ao descobrir quem colocou fogo, descobriu-se que é um bombeiro municipal. 25 anos trabalhando como bombeiro municipal. Aí você vai no face dele, ele tem um histórico clássico de ser um negacionista, de ser até de ter tendências fascistas. Eu vi lá um vídeo dele, um vídeo não, tem um banner lá que ele postou e compartilhou na página dele, que ele pede, sabe aquele banner que saiu faz algum tempo, do pessoal pedindo que os generais intervissem, tomassem o STF? Isso está no site dele. Então, você fica preocupado com isso, né? Outro ponto é que, com certeza, tem um mandante. Esclareceu-se isso e o delegado não pediu a preventiva dele. Então, aquele lance, ontem, por exemplo, no dia que ele foi preso, que foi na quarta-feira, de quarta para quinta, eu fui dormir na casa de um parente, que é mais isolado aqui na cidade, de medo de ter alguma coisa. Então, eu não sei se ficou melhor ou pior. Como que eu vou explicar para a minha netinha que um cara que foi criado, foi ensinado, foi treinado a salvar vidas em condição de incêndio, foi quem colocou o fogo na minha casa. A situação... e está solto, né? Como que ele... está solto, esse é o problema. E o mandante também não se chegou a ele. Embora eu saiba que o delegado tenha suspeitas, mas não se chegou a ele, entendeu? Então, assim, quem bota fogo é o cara que deveria apagar o fogo, né? Quer dizer, olha só a doença dessa pessoa, né? E como deixam solto essa pessoa, né? Porque, certamente, esse delegado deve ter também uma tendência negacionista. Deve achar o Bolsonaro o máximo, né? E deve concordar com o que eles estão fazendo com o país, né? É um absurdo, é um absurdo. Primeiro, esse sujeito não está detido e a investigação levar aos mandantes, né? E também é um absurdo que a própria segurança, a polícia da cidade não garanta a sua segurança na sua casa, né? Porque você virou assunto nacional, né? Estão todos falando sobre o que aconteceu aí. E o delegado, como uma cara de pau, libera o sujeito? Como assim? E ontem, Florestan, só para complementar, ontem o delegado, numa entrevista coletiva, que chamou a imprensa toda, chamou a TV, né? Ele disse que ele não garante a segurança de ninguém, você entendeu? E eu não sou prefeito, não sou governador. Se eu pegar o governador de São Paulo, ele sai da casa dele e foi para o palácio, porque está sendo ameaçado, né? Eu não tenho segurança pessoal, eu não tenho nem condições financeiras de ter, de contratar um guarda para ficar à noite na frente da minha casa. Eu moro no centro da cidade, né? Então, em uma casa que é antiga, né? E está sujeita, se tiver um incêndio, de realmente eu morrer queimado. Agora, a grande questão política é o seguinte, será, aconteça qualquer coisa, mas será que se a gente não tivesse, com esse clima de ódio, com esse clima de intolerância, será que teria acontecido tudo isso? Será que essas pessoas radicais, elas teriam saído da toca e chegar a esse ponto de colocar em risco de tentar matar uma família, dois anciões, porque eu tenho mais de 60 e que sou casado com uma mulher que tem mais de 60, e a netinha que é menor, que vai fazer nove anos agora? Essa é a grande pergunta. Outro ponto que é muito importante é o seguinte, o sujeito vai dar o interrogatório dele, quer dizer, o delegado já sabia, né? Porque, inclusive, trabalhamos junto com a polícia, fiquei de cima, né? O delegado chegou a querer descartar esse cara como suspeito. E eu fiquei até nervoso na frente do delegado e disse que não, o senhor não pode fazer isso. Esse sujeito, ele é suspeito até, porque esse cara é o seguinte, gente, ele, logo após, alguns dias após ter cometido o ato incendiário aqui, o atentado, ele pega o carro dele e vai e sai, sai da cidade e vai para o Espírito Santo. E a família ficou desesperada, porque não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu, no meu programa, cheguei até a pedir para as pessoas, quem souber, se olha, a família está desesperada, quem souber, diga, ele é um bombeiro conhecido na cidade, é um bombeiro municipal, né? O prefeito agora, a prefeitura instaurou um processo administrativo para investigar o caso e já afastou ele. Ele tem 25 anos, está para aposentar, né? É um bombeiro municipal conhecido na cidade. E ele trabalha há 25 anos, ele é concursado no município e está emprestado ao Corpo de Bombeiro de Olímpia. Então... Ele pegou o vírus, ele pegou o vírus do bolsonarismo. Esse é o vírus que está destruindo o país, né? Porque, como ele, outros homens que trabalham na segurança pública estão contaminados. Não sei como é que a gente vai fazer, porque está precisando de uma vacina poderosa para a gente reduzir esse ódio todo que esse pessoal da extrema-direita mundial acabou trazendo para o Brasil. E aqui tem seus representantes que já manifestavam esse pensamento de extrema-direita e acabou levando para pessoas simples, trabalhadores. E é um caso muito, muito grave e preocupa muito, porque imaginar que um bombeiro é a mesma coisa que você imaginar que um médico faça, comenta um crime por questões ideológicas, é um médico que tem função de salvar vidas e ir lá matar uma pessoa, matar um paciente, tirar a vida de alguém. É inconcebível imaginar que nós estamos chegando numa sociedade que isso ocorra, né? É muito ruim isso tudo. Florestan, me conta uma coisa. Você sentiu no delegado a atitude de colaboração com esse bombeiro? Porque a gente hoje fica assim, eu já fiquei pensando aqui. O Florestan estava aqui embaixo comigo outro dia, quando a gente tentou ir num parque aqui, o parque estava fechado e o policial da guarda florestal falou, culpa do Dória, não sei o que mais. Quer dizer, é uma manifestação absolutamente engajada. Sentiu engajamento político para proteger esse bombeiro por causa do delegado, é isso? Olha, eu não posso dizer isso com certeza, porque o delegado, ao longo da investigação, ele colocou total transparência para a gente, entendeu? Ele apenas, quando eu vi que ele não pediu a prisão provisória, eu nomeei dois amigos meus como advogados para entrar no inquérito, para eu ter acesso ao inquérito, porque eu não tinha acesso até então, acesso a algum inquérito fisicamente. E ele negou, num primeiro momento, esse acesso aos meus advogados, entendeu? Mas ao longo de todo o processo investigativo, eu não posso reclamar de nada dele, ele sempre foi atuante, ele se comunicou com a gente o tempo todo, a minha filha, que eu digo que eu sou elefante, ela é a minha tromba, que é ela que cuida das coisas todas para mim, ela teve contato com ele direto, passando as informações que recebia, que a gente recebia, inclusive, esse suspeito, a gente teve uma informação, logo depois que ele fugiu, a gente teve uma informação de uma pessoa que conhece ele, e outra pessoa que é ligada, e que estava ameaçando a gente na internet. Então nós passamos, nós passamos todas as informações, nós fizemos uma espécie de investigação paralela. É aquele advogado, ou é o dono do bar que te persegue? Olha, eu não vou citar para você, mas está ligado ao grupo, entendeu? Mas não tem prova, então o delegado realmente, se você for ver o lado dele nesse ponto, ele não tem como, ele não tem prova para poder acusar as pessoas que são suspeitas, porque ele tem que ter prova. Agora eu só não entendo como deixar o cara solto, porque tem uma outra coisa com o anúncio, no depoimento do cara, você sabe o que ele cita? Que ele, em razão da situação, das medidas restritivas tomadas, inclusive pelo prefeito da cidade, ele sentiu vontade de matar o prefeito, o bombeiro. Ele sentiu vontade de matar o prefeito. Então, ele falou, a informação que tem, que chegou, inclusive, eu confirmei com o prefeito, uma pessoa que é ligada à polícia, confirmou para ele que no interrogatório, a palavra que ele disse foi essa, eu senti vontade de matar o prefeito, mas no interrogatório, quando é corrigido a termo, no termo do interrogatório, suprimiram, colocaram, senti vontade de matar um político, entendeu? Mas o investigador que presenciou a coisa, e que falou para o prefeito, tanto que o prefeito, ele comunicou o secretário, o secretário de desenvolvimento, e esse pediu para ele para tomar uma providência, e esse secretário já falou com o secretário de segurança pública, entendeu? Então, a situação é mais complexa do que a gente pensa, né? Você vê que coisa, Fábio, olha a curiosidade da coisa, quer dizer, o cara é bombeiro, é funcionário público, tem o salário dele depositado todo mês religiosamente na conta, o município esteja em lockdown ou não, e o cara, por voluntarismo, sai para matar uma família, dizendo que queria matar um político. É um total absurdo. Agora, esse é o clima aí que vai ficar no Brasil, viu, gente? Porque não tem muito para onde correr, não, viu, Zé? Como é que você contém uma horda como essa? E tem uma coisa que, você viu, a live que você tentou, que você colocou até no início do programa, do Bolsonaro, atacando a imprensa brasileira. Você abriu o nosso telejornal hoje, né? Com o Bolsonaro nominando, Revista Época, Folha de São Paulo, O Globo, Estadão, ele joga esse pessoal dele contra a imprensa, contra a informação de qualidade. Ele quer o quê? Ele quer mentira. Ele quer que a fake news continue levando essas pessoas às pessoas ao erro, a cometerem o erro. Isso é crime. Gente, cadê a CPI? Cadê o impeachment do Bolsonaro? É impossível você ter uma sociedade que fique refém de mentiras e de fake news. Esse ataque que está sendo feito à imprensa aí em Olímpia, é Olinda, né, sociedade? Olímpia. Olímpia. Tem a ver com o discurso do Bolsonaro. É isso aí. Esse pessoal que segue os negacionistas e as mentiras que são divulgadas por esse pessoal, por esse gabinete do ódio, estão cometendo atos totalmente impensáveis para uma sociedade civilizada. Deixa eu só colocar dois pontos, Fábio e Florestan. Primeiro, no interrogatório dele, quando ele dá o depoimento dele, uma coisa que me deixou meio suspeito é que o delegado vai de manhã na casa do cara, apreende a moto que aparece no vídeo na casa dele, apreende uma mochila que está lá e o cara não está na casa dele. Aí, o delegado sai da cidade, vai fazer um plantão em Barretos, que é uma cidade aqui próxima, e o delegado que fica no lugar dele vai atrás do sujeito. Só que, antes de ir atrás, o cara já liga para o delegado dizendo que vai se apresentar. Por quê? No ele se apresentar, é uma atenuante a mais para não pedir provisória. Então, isso me causa estranheza. Aí ele vai e se apresenta com um advogado. Agora, o cara ganha quatro mil reais por mês, ele tem dois filhos, ele tem que sustentar a casa desses filhos e nós confirmamos com a ex-mulher dele que ele não mora mais com ela, mas que ela nem acreditava que o cara tinha feito isso, porque ele não era uma pessoa assim, aparentemente, ele não demonstrava todo esse ódio que tinha dentro dele, entendeu? E nós já confirmamos, o cara não tinha condição financeira, por exemplo, de sair daqui de Olímpia e ir para o Espírito Santo em fuga. E também, porque ele não tinha condições, não tinha dinheiro para isso. Outra coisa, o cara fala que jogou três celulares dele no rio, no caminho. Bom, se você tem três celulares e você joga ele no rio, significa que você tem um mandante, certo? Você tem um mandante. Então, está comprovado que ele não agiu sozinho. Essa é a minha maneira de entender. Eu entendo que ele não tem possibilidade de ter agido sozinho, ele agiu em cima de um grupo, né? E esse grupo, com certeza, também, pelo que a gente sabe que ainda não tem provas, mas esse grupo também é extremista, também é negacionista, também é fascista, vamos dizer assim, né? Então, a complicação toda é essa. Eu volto a perguntar, será que se o nosso presidente da República não tivesse instaurado no Brasil esse clima de ódio, esse clima de intolerância, nós teríamos, nós teríamos hoje a situação que está? Então, é complicado, né? E aí, a insegurança que você próprio, você mesmo falou. Como que eu vou garantir a segurança da minha netinha? E o delegado ontem deixou claramente na entrevista, eu não garanto a segurança de ninguém, ele foi perguntado sobre a questão da minha segurança, eu não garanto a segurança de ninguém. Só que, logo depois, numa outra pergunta, ele diz que também teme pedir a prisão do bombeiro incendiário, olha só, o bombeiro incendiário, ele teme pedir, porque se esse cara for para um presídio, até um presídio aí, que não seja, esses presídios que fica, o cara fica aguardando o julgamento, ele pode ser, sofrer agressões e até ser morto nesse presídio. Então, a segurança do preso, o Estado é obrigado a garantir, a segurança, né, da pessoa, do indiciado, do acusado, agora, a segurança da vítima, não, é complicado, tá errado, né, tem coisa errada nisso. Que história. Não, isso tudo, Fábio, tem que ser esclarecido, porque tem que ser punido exemplarmente. Essas pessoas têm que sofrer a punição devida e eu acho que a OAB deveria entrar nessa história, eu acho que os parlamentares de São Paulo deveriam levar esse caso para Brasília, para o Congresso Nacional, discutir abertamente o que está sendo feito contra a imprensa no país e cobrar das autoridades uma ação imediata e a punição desses grupos clandestinos que estão se formando no país. E eu acho que não dá para você ficar assistindo esse tipo de organização criminosa surgir em cidades do interior do país, porque estão no interior, daqui a pouco vão estar na capital. E a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, eu acho que é mais do que urgente que a OAB e os parlamentares aqui de São Paulo levem isso para Brasília e tentem desmontar esse gabinete do ódio e tentem desmontar esse esquema de fake news que está trazendo tantos problemas para o país. muito bom. Tem que proibir o presidente também de fazer live. Exatamente. Na verdade, teria que interditar ele. Esse é o problema. Ele tem traços de psicopatia. É, que vão se tornando ameaças concretas. Você está vendo aí. Posso só colocar mais um ponto que eu acho interessante na questão do depoimento do bombeiro incendiário? que é o seguinte. Como que um bombeiro que é treinado, tem 25 anos de experiência, ele é treinado a apagar incêndios. Ele vem, coloca incêndio numa casa, ele diz que não sabia que tinha gente aqui dentro, mas tinha uma luz acesa que a minha mulher deixa do corredor comprovando que não tem jeito. É um sinal de que tem gente na casa. Outra coisa, ele ouviu o latido dos meus cachorros no momento em que ele jogou a gasolina embaixo da porta. Ele com certeza ouviu. Ele viu que tinha seres vivos dentro da casa. Segundo ponto, como que um bombeiro pode alegar que não sabe a intensidade do mal, do caos que ele pode causar? Porque aqui, Panuzio e Florestan, a minha casa é uma casa antiga e do lado da minha casa existe outra casa antiga que é conjugada, não tem separação do lado direito e do lado esquerdo, que são três imóveis antigos da cidade. Então, simplesmente, se a minha mulher não desse correndo antes de mim, que fui atrás de uma máscara e tal e começa a apagar esse fogo e a gente não consegue apagar o fogo, simplesmente, o incêndio seria de grandes proporções. Porque poderia ter colocado em risco, colocou realmente em risco a vida do vizinho do lado, que é um casal de idosos também, e de uma família do outro lado, que é uma mãe, um pai e dois filhos. Você entendeu? Então, a situação é totalmente dispare. O rapaz, ele não tem condições de manter solto. Ele tem que ser preso. Eu, o meu advogado, eu vou resaltar a vocês, a FENAG e o sindicato dos jornalistas, eu passei, eu consegui o inquérito, eu passei o inquérito para eles e eles vão tomar algumas medidas. Eu entraram na parada, eu fui até a sugestão do Florestan, no outro programa, e eles entraram, vão entrar na parada aí e vão ver o que podem fazer, quais as medidas que vão poder tomar em razão disso. E a gente já está estudando também medidas legais, de que se o delegado não pedir essa preventiva, a gente vai tentar o Ministério Público, se o Ministério Público não pedir, parece que existe uma possibilidade, meus advogados estão estudando, da gente pedir a gente a preventiva do cara ao juiz. estão uma possibilidade, não sei se ainda existe essa possibilidade técnica, mas tanto os advogados do sindicato como os meus advogados aqui em Olímpia e são meus amigos, estão trabalhando de graça para mim, quero ressaltar isso, porque eu não tenho condições, eu não tenho condições como o sargento, o bombeiro incendiário, eu não tenho condições de pagar um advogado que cobra cinco mil reais para ir lá na delegacia acompanhar o cara. e entabular aí uma versão dessa, porque com certeza esse advogado ele vai alegar que o cara passou, fez isso num momento em que ele não estava na sua melhor condição mental, um ataque psicótico, um surto, qualquer coisa. Então a gente vê que pelo depoimento ele vai usar essa linha e ele vai tentar usar essa argumentação. Zé, boa sorte para você, precisando, estamos aqui, tá? E esperando que essa polícia haja assim como ou tem que agir como polícia, né? Que os delegados cumpram a sua função, que o Ministério Público usou isso, que não é possível tolerar eventos como esse como se fosse uma coisa da normalidade democrática do país. Então um abração para você, boa sorte, vamos ver o que vai dar, vamos continuar seguindo aqui, acompanhando vocês, tá bom? só para finalizar, o pior é que esse próprio delegado não sabe que se a coisa, se a democracia nossa for para o brejo, como diz, ele também pode sofrer, né? Porque tem filhos, tem valentes, tem etc. Então a situação, na verdade, não é nem boa sorte para mim, é boa sorte para todos nós, brasileiros, que vivemos esse momento tão difícil da nossa democracia. Um abraço, gente, obrigado por tudo, hein? Um abração para você, Zé, que história é essa, hein, Floresta?